Alô meus amigos, alô minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite. Já que nós estamos falando pelas redes sociais, estamos começando agora o programa Ildebrando Marques. Um programa de variedades, um programa que levamos até vocês, o entretenimento, a informação, a entrevista, a prestação de serviço. O programa Ildebrando Marques conta com os seguintes quadros na sua grade. O pensamento do dia, o ponto de vista de Ildebrando Marques, a pauta livre, isso é notícias. Papo rápido com o jornalista Ramos Silva, focalizando na notícia, que são duas ou três notícias da semana. O direito de quem tem direito como renomado advogado trabalhista e previdenciário, Ney Araújo. A Hora da Verdade, que é o quadro das entrevistas. A Hora da Verdade, nós convidamos aqui personalidades, políticos, profissionais liberais, de todos os segmentos, para a gente ter uma conversa franca e transparente aqui na Hora da Verdade. O que está na foto é uma sequência onde colocamos uma foto e deixamos por alguns segundos para ver se você sabe quem são as figuras ou as personalidades que estão nesta foto, ou a personalidade. E encerrando o programa, o Mosaico Cultural, que é um quadro onde mostramos a cultura regional, os nossos costumes, o nosso povo de uma maneira geral. Programa Ildebrando Marques, o comunicador social.